O Banco Desaparecido Hoje eu vou entrar pra história da pescaria, Rosinha. Hoje eu vou pescar o velho Vivaldo, o peixe-gato mais esperto e graúdo do brejo sujo. Pois me parece que eu já ouvi essa cantiga antes. É, eu também. Ei, olhe lá na frente. O que será que tá acontecendo num banco num sábado de tarde? Sei lá. Vamos lá saber. Vamos lá, pessoal. Eu quero levar esse dinheiro pra pimenter antes do sal nascer, entendeu? O que tá acontecendo, ajudante Jean-Jean? Ah, gente, é super secreto, sabe? Tão vendo aquele blindado ali? Eu vou pessoalmente carregar esse blindado aqui até pimenter para escutar 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares? Ei, por que será que o banco tá fazendo isso, hein? Ora, por que aqueles homens ali tão montando um novo esquema, sabe? A prova de roupa. Por isso vamos levar o dinheiro pro outro banco até ficar pronto. Entendeu bem, mim? Jean-Jean, eu já lhe disse que isto é super secreto. E você está pintando com a língua dos antes. Qual foi isso mesmo que eu falei pra essa gente aqui? Que era super secreto que eu não ia secretar que isso. Jean-Jean. Ah, tá, tá bom. Olha aí, não fala nada não, viu, pessoal? Tá legal, a gente não fala nada. Boa viagem, Jean-Jean. A gente tá indo pra uma pescaria. Vambora, cojeca. O carro já está pronto, Jean-Jean. Mantenha os olhos bem abertos. Tá bom, xerife, pé de mula. E dirija com muito cuidado. Se você fizer o arranhãozinho que seja no meu carro novo, eu te arrebento, viu? Tá bom, eu sei dirigir, xerife. Não se preocupe comigo, não. Vamos ver, vamos ver. Tá bom, até logo, xerife. Ah, meu Deus, onde é que eu morri, minha? Jean-Jean! Jean-Jean! É esse? Eu acho que a minha nova isca transistorizada que eu comprei pelo reembolso postal vai deixar o Vivaldo maluquinho. Aham, isso vai mesmo. Eles dizem que isso pesca tudo. Pimenteiras, 10 milhas. Estrada fechada, desvio. Diga-me. Ei, Zequatinho, a comida está pronta. Psss, eu não posso sair daqui agora. O Vivaldo vai beliscar a qualquer momento. É o Jean-Jean. Ei, Rosinha, olha lá. Lá vai o Jean-Jean e o carro blindado. Ora, vejam só, por que será que ele está dando uma volta e tanto para ir a Pimenteiras? Aí está, gente boa. 10 milhões de dólares. Tem certeza, presidente, que não quer esse dinheiro dentro do banco? Não se preocupe, rapaz. Os meus guardas farão isso. Tá bom, rapazes. Vamos lá. Que beleza. 10 milhões de dólares em dinheiro. 10 milhões de dólares em dinheiro. É ele, é o Vivaldo. Ao menos no cozeco ele me liscou. Engraçado, muito engraçado mesmo. É melhor corrermos, hein? Lá vem uma tempestade. Olha lá, mano, é o Janjão com o pneu furado. Que droga de pneu, isso é hora desse desgraçado furado, meu Deus do céu. Papo e águia hoje. Oi, Janjão, posso te ajudar a trocar o pneu? Esse aqui é um pneu, seu idiota. Janjão, responda. Onde é que você se meteu? Pera, pera, pera um pouquinho, pessoal. Janjão! Pode falar, xerife, eu tô aqui de ouvido em pé. Aqui onde? Homem, é aqui na estrada de Papimenteira. Aqui furou um pneu, eu tô aqui com problema, xerife. Bom, isso explica tudo. O gerente do Banco de Pimenteiras está na linha perguntando por que você não chegou com os 10 milhões de dólares. Não, 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 o quê? Homem, o dinheiro já foi, xerife. Oh, meu Deus do céu. Eu tô até com o recibo, como o senhor mandou. O quê? Janjão, alguma coisa terrível aconteceu. É melhor ficar sentadinho aí, que eu vou pedá-lo. Iremos esclarecer tudo em Pimenteiras. Como é que o senhor vai me pegar, xerife? Eu tô com o seu carro aqui. Como é que vai ser? Eu acho que terei de usar a velha motocicleta. Hum, ai, ai, meu Deus. Alguma coisa estranha vai acontecer com o xerife. Vimos você indo pra Pimenteiras. Como que você foi através do brejo? Bom, eu vim pelo atalho, né, cortando. Olha o xerife aí. Dirija você esta coisa maluca, Janjão. E bem rápido. Xerife, nós só queríamos lhe dizer... Não, não, há tempo agora, Rosinha. Isto é um assunto oficial. Pegue o atalho, Janjão. E rápido, mexa-se. Cuidado, Janjão. Janjão, você dirige esta moto exatamente como se fosse um doido. O senhor mandou eu pegar um atalho, a culpa é suor. Vamos, eles estão esperando. Oi, xerife. Este foi o homem que me deu o recibo. E aquele ali me ajudou a descarregar o dinheiro do banco. Ora, isso é ridículo. Me deixa ver este recibo. É falsificado. Eu, eu não assinei isso. Ele está mentindo, xerife. Prenda ele no nome da lei, xerife. Eu não posso prender ele pela sua palavra, Janjão. Você é tão suspeito quanto ele. O que é isso? Eu, 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 ouviu. Eu não vou prender ninguém por hora. Mas não saiam da cidade. Vamos, Janjão. E desta vez eu vou dirigir esta moto. A julgar por onde vimos Janjão passar com o carro blindado, ele deve ter deixado a estrada principal bem aqui. Ei, o cojeca achou alguma coisa. Vejam só isso. Olha, está escrito, estrada fechada, desvio. Ele devia estar apontando em direção da estrada do brejo, não é? Vamos pegar a caminhonete e seguir por ela. Desvio? Por que você não me disse que pegou o desvio? Ah, isso não me parecia assim tão importante, xerife. Eu tenho a impressão de que é melhor nós acharmos este desvio. Nunca mais veremos estes 10 milhões de dólares. O Janjão e o carro blindado devem ter vindo por aqui de acordo com os rastros. Mas por que? Sei lá, estamos no meio do nada. Veja, o cojeca achou alguma coisa de novo. Ele está apontando para a colina. Mostre o caminho, cojeca. É uma caverna. Ele achou uma caverna. Parece que alguém botou este mato aqui na frente para disfarçar. Vamos ver o que é que tem lá dentro? É o cojeca, vamos! Zé Cotinho, veja isso. É igualzinho ao banco de pimenta. É uma daquelas frentes falsas que eles usam em teatro e cinema. Exatamente. Alguém construiu uma cidade falsa para enganar Janjão e pegar os 10 milhões de dólares. Essa não! Achei mais uma pista. Cojeca disse que achou mais uma pista. O que é, cojeca? Eu acho que sei o que é. Xerife, olha a caminhonete do Zé Patinho ali. Eu devia saber que estariam desmilhotando neste caso. Eles devem ter seguido as marcas dos pneus. Segure-se! É melhor a gente achar o xerife e contar para ele o que encontrou. Agora não dá. Parece que os ladrões ainda estão por aqui e preparando-se para fugir. Ei, eu tive uma ideia. Está vendo aquele cenário ali? Talvez a gente possa botar ele em algum lugar para fazê-los pensarem que tem uma estrada lá. Nenhuma ideia. É legal. É, pode ser que dê certo. Chegamos bem na hora. Vamos nos esconder. Veja a estrada, conseguimos! O que está acontecendo aqui? Estes são os homens que roubaram os 10 milhões de dólares, xerife. É, eles iludiram o Janjão para que entregasse o dinheiro a eles, mandando ele por um desvio a uma cidade falsa igualzinha a Pimenteiras. É o quê? Vocês acharão as frentes dos prédios lá nos fundos da caverna. Ora, ora, mas que belo truco. Mas, mas estes homens aí não são os homens que eu entreguei o dinheiro no banco, não, xerife? Não é, não? Se é com a timida, aí a pista que o Roger é cachorro. Ora, mas agora é. É, e se você verificar direitinho, acho que encontrará uma outra roupa por baixo dessa. Ora, mas é igualzinho mesmo ao gerente do banco de Pimenteiras. Essa não, essa aí é a do homem. Não podem nos prender. Se nós roubamos o dinheiro, onde ele está? É, onde é que ele está? Deve estar naquele cofre que eles tiraram do antigo banco de breves sujos. Ah, essa porcaria está trancada. Dê passagem a quem sabe. Ora, aí está o dinheiro. Eu acho que isso encerra o caso. Bom trabalho, Cogreca. Ah, eu sou muito bom nisso. Saco!